Boa noite, pessoal. Acho que todos me conhecem. Meu nome é Jader, para quem não me conhece. Eu vim aqui depois de pensar muito, conversar muito com várias pessoas, esclarecer alguns fatos que surgiram hoje nas redes sociais. A maldade das pessoas de ir para as redes sociais e difamar quem está há 30 anos no mercado, fazendo shows, eventos e trazendo entretenimento para as pessoas em Rio de Janeiro, que posso dizer que fiz os maiores eventos já vistos na cidade, com shows nacionais, calcinha preta e estourada na Rede Globo, Armandinho, Tchê Garotes, que estava na novela. Enfim, poderia citar mais de 20, 30 shows. Sempre anunciamos e tivemos credibilidade e responsabilidade com nossos frequentadores que vão às nossas festas. Sempre que anunciamos, os shows sempre trouxemos. Por uma briga de nome, de banda, aconteceu uma situação muito chata hoje, que a gente foi... acabamos sendo criticados por plágio, por estar mentindo ao povo. Então, também tem que ouvir a nossa parte, que só ouviram e que as más pessoas começaram a postar e divulgar esse vídeo por todo o país já. Tem um ditado, ninguém bate em fraco, só bate em forte. E estão batendo em mim, porque eu sou forte. Porque sabem que as nossas festas sempre bombaram. E não... por isso que eu disse que faz 30 anos. Não é 30 dias, 30 meses, 3 anos, nada. São 30 anos de menos. E hoje saiu essa briga das bandas, que o Lauro Bondi, do forró, todo mundo conhece. O Lauro é famoso, a voz e a alma do Bondi, que fez muitas músicas, que qualquer um aí está nas redes sociais, que está nas festas, está nos shows. A gente tem vídeos que a gente vai mostrar. Que o Lauro sempre foi a voz e a alma do Bondi. Como na vida acontecem separações, se separaram as bandas. Separaram a banda do Bondi, do forró, e a do Lauro Bondi, das antigas do forró. E eu aceito o meu erro. E eu aceito o meu erro. Eu nunca divulguei... Está aí, pode olhar nas redes sociais. Sempre diz na foto do Lauro. Nunca teve a foto de outra banda. Sempre teve a foto do Lauro, que é a voz e a alma do Bondi. E por um erro, que uma é Bondi do forró e a outra é Bondi das antigas do forró, a gente às vezes anunciava Bondi do forró, Bondi das antigas do forró. Mas na foto, no banner, está a foto do Lauro. Foi um erro. Como o meu nome é Jader Borges Braga e alguém me chamar de Jader Braga, não botar o Borges. Foi o que aconteceu. A banda é Bondi das antigas do forró. E às vezes a gente botava Bondi do forró e não botava das antigas. E fizeram uma tempestade. Uma tempestade muito grande, acusando um clube de 90 anos, acusando a minha pessoa, que fez os maiores shows, que trouxe as maiores festas para a Canguçu. E sempre tudo que anunciamos trouxemos. Então, eu vim aqui para esclarecer alguns fatos. Tem muita gente julgando. Domingo vai sair a festa com o Bondi das antigas do forró, que é a voz e a alma do Bondi. Lauro Bondi. O cara que tem as músicas gravadas, o cara que todo mundo conhece a voz dele, que todo mundo conhece. Se separaram as duas bandas e eles estão numa briga jurídica. E aí nos acharam de bode expiatório, que nós estamos anunciando muito forte, a nossa mídia é muito forte. E acabaram fazendo isso aí nas redes sociais. Divulgando uma coisa que não existe, que nós não plagiamos ninguém. E nós vamos provar isso aí na justiça, vamos provar em tudo. Que nós só foi um erro de digitação. Como eu disse, Bondi do forró, Bondi das antigas do forró. Só porque a gente não colocou em alguns banners a palavra antiga. Mas todos os banners estavam com a foto do Lauro. Então convido a todos para domingo prestigiar o Verde, nesse grande show, que é um show nacional. Porque hoje tiveram a capacidade de dizer que não é show nacional. Show nacional ele pode ser lá do Nordeste e se apresentar no Sul. Se é do Sul e se apresentar no Nordeste. Então convidamos a todos para assistir o show domingo no Verdinho. Sabe que é casa cheia. Um dos melhores shows já vistos no Cano Sul. Uma boa noite. Espero ter esclarecido alguns fatos. Uai, seu app de vídeos curtos.